Oi, meus amores! Eu vim aqui hoje fazer o tour, né, por essa cadeira aqui, ó. Aliás, essa tábua de passar roupas... É, dois em um, né, gente? Porque, ao mesmo tempo que ela é uma cadeira, ela também é uma tábua de passar. Olha, eu achei ela bem interessante. Então, gente, eu ganhei essa cadeira, né, e aqui na minha casa não tem espaço, né, pra ficar. E eu também já tenho uma outra tábua de passar roupa. Aí, eu resolvi doar essa cadeira aqui. Então, a menina ficou de vir pegar, né, ainda não veio. Aí, eu falei, eu vou fazer o tour nela antes da menina vir buscar, né? Então, ela é assim, ó. Aqui, ela se transforma em uma cadeira. E aqui, ó, ela tem os parafusos pra fixar essa parte aqui, ó. Mas, como esse lado aqui, o parafuso perdeu, não vai dar pra mostrar certinho como que é, gente. Eu vou tirar essa parte aqui, ó. Pra mostrar pra vocês aqui, ó. Olha, fica assim. Tem um parafuso aqui e o outro tá faltando. Então, ela abre aqui, ó. Ó. Aqui dá pra você pôr roupas. As roupas que você tem pra passar, né, você pode tá pondo aqui. Aí, fecha. Aí, coloca essa parte aqui, ó. Aí, gente, quando ela tá bem certinha aqui no... Com esse parafuso. Deixa eu fazer mais ou menos aqui como que ela vai ficar, ó. Ó. Aí, quando ela tiver no parafuso, ela vai ficar assim, ó. Tá vendo? Ela vai deitar assim como uma tábua. E é isso. Tô esperando a menina vir pegar, porque... Eu coloquei... Eu coloquei a foto dessa cadeira no status... Do WhatsApp, sabe? Aí, várias pessoas queriam. Mas, eu disse que já tinha... Já tinha dado, né? E é isso, gente. Depois eu arrumo aqui. Tá torto. É isso, pessoal. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.